No Rio Grande do Sul, muitas famílias continuam dependendo de doações. No sul do estado, uma comunidade de pescadores estava isolada até hoje. O local voltou a ter acesso por terra graças a uma ponte provisória instalada pelo exército. A ponte foi colocada no principal acesso da cidade de Pelotas, à colônia de pescadores E3. O lugar fica às margens da Lagoa dos Patos. Aqui, o nível da água chegou a quase 3 metros durante a enchente. O normal é 90 centímetros. A ponte do exército tem 13 metros de comprimento por 3 de largura. A estrutura de alumínio suporta até 45 toneladas. Antes de instalar essa ponte, foi necessário fazer uma preparação das margens para receber a estrutura do exército. A largura, de um lado ao outro, chegou a 17 metros, com o rompimento da antiga ponte que havia aqui, sobre a ligação desse arroio à Lagoa dos Patos. A obra emergencial foi montada em duas horas por 25 militares do 3º Batalhão de Engenharia de Combate, de Cachoeira do Sul. Pode ser passado carros de passeio, ônibus, caminhões que não ultrapassem tanto a largura útil como a tonelagem de 45. Para chegar até o local, decolamos de helicóptero, saindo de Porto Alegre. Depois de 40 minutos de voo, descemos para continuar o percurso num caminhão da marinha. Na estrada, o Gabriel e a esposa pediram carona até a vila de pescadores, de onde saíram desde que a água invadiu a casa deles. Minha casa largou tudo, eu só levantei meus móveis, não consegui tirar nada. O que você está contando? Ah, para ver como é que estão as coisas, limpar a minha casa, né? Ver como é que é, o que eu perdi. Gabriel e a esposa seguiram para casa, enquanto os militares terminavam a obra. De bote, registramos os estragos na vila. A realidade atual já é um cenário melhor, mas ainda a lagosta está acima do nível normal dela. Esse pescador está morando no próprio barco, porque em casa ainda não é possível. Ontem eu terminei de lavar a minha casa. É barro, é sujeira, então nós não terminei como pescar, a situação é complicada. Na colônia, onde vivem 4 mil pessoas, os sinais da devastação estão por todo lado. A casa da Pâmela fica bem em frente à Lagoa dos Patos, a água quebrou as paredes da casa dela. Olha só, trouxe areia para dentro da casa, atingiu todos os cômodos. Triste, né? Porque a gente leva tempo para reconstruir, né? Se vier a ajuda, a gente reconstrói mais rápido, mas se não vier, não tem nem como começar. Com o isolamento da vila, as famílias estão dependendo de donativos. Essa semana, uma operação das Forças Armadas lançou 4 toneladas em mantimentos na região. Com a entrega da ponte do exército, o abastecimento por terra será retomado. Poder passar por aqui significa muito para quem está isolado há um mês. A vida do pescador vai melhorar bastante com essa pontinha. Vai poder voltar ao normal, né?